Música Prepare-se para uma nova experiência Algo que irá fazer você viajar na máquina do som automotivo Balançar na velocidade da música e delirar com uma batida perfeita This stuff is really fresh Protec, Autoboletismo, a evolução do som automotivo PROTEC, a qualidade na potência máxima PROTEC, alto paletismo, impulsionando qualidade E o DJ aqui é de verdade DJ Cesar, o DJ oficial Lança Brasil Sem piloto automático, mudando a batida PROTEC Especial Eletro Ei, ei Você, você mesmo Encosta aqui Chega mais, chega mais perto Pra sentir a pressão sonora Que vai fazer você tremer TREM PROTEC, alto paletismo, impulsionando qualidade E aí E aí E aí E aí E aí DJ Cesar, o DJ oficial Orça Brasil Brasil E aí 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 ProTec, autofalatismo, em funcionando qualidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.